Fala pessoal, Vini na área. E a dúvida de hoje é bem comum entre as pessoas que querem começar a aprender a tocar. Que é quanto tempo leva para aprender. Mas antes de mais nada vou pedir para vocês se inscreverem no canal e de preferência dar um joinha no vídeo. Já que o Youtube sozinho não ajuda no meu canal, vocês podem me ajudar fazendo isso. Agora chega de enrolação. Essa dúvida depende de vários fatores. Dentre eles a dificuldade das músicas que você vai pegar no início. Eu como professor recomendo que você comece pelas músicas fáceis e depois vá com o tempo pegando músicas um pouquinho mais difíceis. Sempre fazendo degraus no seu aprendizado. Outro fator importante também é sobre o tempo que você tem para tocar. E a consistência também nos seus estudos. Se você pega o instrumento uma vez por semana vai ser um pouco mais demorado o seu aprendizado. O recomendado é que você pelo menos uns 15, 30 minutos por dia pegue o instrumento para treinar. Todo dia. A consistência é a chave do aprendizado. Outro fator importante também é um foco que você dá no tempo do seu estudo também. Não adianta nada você tocar uma nota, depois pega o WhatsApp. Toca outra nota, pega o Facebook. Pega outra nota, começa a pensar na janta de sábado, por exemplo. Na verdade eu prefiro um sanduíche de presunto. O tempo que você usar para os estudos você tem que estar 100% ali no momento. Sempre concentrado e fazer todos os movimentos certinhos e tudo. Que daí a evolução vem de verdade. Dito isto, eu diria que na primeira aula você já consegue começar a tocar alguma coisa das músicas que você gosta. E preferências fáceis, claro. E focando bem nos estudos, eu diria eu que pelo menos no primeiro mesmo você já consegue tocar uma música inteira. E o nosso vídeo de hoje encerra por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Abraço e bons estudos!